A dúvida é o seguinte, por que o emagrecimento ou o ganho de peso pode ter alguma coisa a ver com a tireoide? Quem responde para você é o Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Bom dia, Maíta! Vamos falar um pouquinho sobre o emagrecimento ou então sobre o ganho de peso. Isso daí veio como um assunto importante aqui pra gente justamente porque isso pode ter uma relação direta com a função hormonal da tireoide. O emagrecimento, quando ele acontece de uma forma rápida ou de uma forma que a pessoa não está procurando fazer uma dieta e simplesmente ela nota que perdeu peso, a gente tem que pensar em alteração da função tireoidiana. Justamente porque é quando a gente tem o quadro de hipertireoidismo, que é um aumento de produção hormonal provocado pela tireoide. Ela pode trazer também um aumento da atividade metabólica ou vai acabar queimando um pouco mais os estoques de gordura. E isso daí vai trazer um emagrecimento de uma forma que a pessoa não está planejando, não está procurando fazer uma dieta pra emagrecer e simplesmente perde peso. Então tem que pensar na alteração hormonal da tireoide. E existe a situação também inversa, que seria quando a pessoa também começa a ganhar peso de forma não desejada. A pessoa mantém o ritmo de vida dela normal, não aumentou nenhum tipo de alimento na sua dieta, não fez nenhum tipo de alteração na sua rotina e simplesmente começa a ganhar peso. A pessoa sente-se muitas vezes indisposta e aí a gente tem que pensar também na alteração metabólica da tireoide, que é chamada de hipotireoidismo, que é quando a glândula está produzindo menos hormônio. Então, tanto um ganho de peso quanto uma perda de peso inesperada ou então não planejada pela paciente, pela pessoa que está sendo acometida por essa alteração, tem que se pensar em fazer uma dosagem hormonal, justamente porque é nessa situação que a gente vai identificar se a tireoide está funcionando bem ou não e a partir daí fazer o tratamento adequado para fazer a reposição hormonal ou então para diminuir a produção hormonal dessa glândula para ajustar o peso da pessoa, ok? Um grande abraço, até mais!